Moradias adaptadas, escolas mais equipadas para receber pessoas com deficiência e financiamento para compra de equipamentos para locomoção. Algumas das ações que tem mudado a vida de 45 milhões de brasileiros com deficiência. Um balanço do programa Viver Sem Limites foi apresentado hoje. As atividades diárias hoje exigem um pouco menos de esforço. A cadeira de rodas é mais leve e mais fácil de ser transportada. Mas nem sempre foi assim. Até três meses atrás, ações simples eram sempre um obstáculo para o ex-cobrador de ônibus que perdeu o movimento das pernas por causa de um tiro. Essa cadeira é mais leve do que a outra que eu usava. Em média de 5 a 6 quilos mais leve. E ela também, a outra para a cidade, é que a outra ela tem que desmontar todinha, tirar a pezinha e tudo. Essa aqui, por ser uma monobloco, ela não tem esse trabalho todo. Na hora que você vai embarcar no carro, só tira, só arroda e ela já encaixa dentro do carro já certa. A nova cadeira foi comprada com o financiamento do Banco do Brasil, que é uma ação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Com os documentos na mão, ele foi ao banco e em uma hora estava com o dinheiro. Entre fevereiro e julho deste ano, o Banco do Brasil emprestou 4 milhões e 100 mil reais para pessoas com deficiência comprarem equipamentos que facilitam o dia a dia. O balanço apresentado hoje mostrou que algumas metas do plano já foram cumpridas. Na moradia, com moradias adaptáveis, no Minha Casa Minha Vida, o acesso à educação, escolas mais adequadas pedagogicamente e também do ponto de vista da sua arquitetura, a receberem as pessoas com deficiência, toda a visão educacional, mas a visão de saúde pública também, recursos e financiamento para as pessoas com deficiência. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, já tem 20 mil vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Entre novembro deste ano e março do ano que vem, vão ser entregues mais de 600 ônibus escolares adaptados para estudantes com deficiência. Foram contratadas quase 100 mil moradias adaptáveis e 9 mil kits de adaptação foram entregues para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Foi inaugurado em julho um centro que vai desenvolver tecnologias para facilitar o dia a dia de pessoas com deficiência e o primeiro curso para a formação de técnicos que treinam cães-guias no Brasil deve começar em setembro. A partir de janeiro de 2013, os estados também estarão cumprindo a isenção do ICMS. Então, o ICMS mais o IPI chega a cerca de entre 30% e 40% de desconto na compra do veículo para pessoas com deficiência visual, deficiência física e deficiência intelectual. Claro que aí a possibilidade da família. O governo também quer que as pessoas com deficiência conheçam melhor os direitos que têm. Por isso, vai lançar uma campanha para mostrar as ações do Plano Viver Sem Limite e explicar o que o cidadão deve fazer para ter acesso a esses benefícios.